A partir do século XIV começou o movimento chamado Renascimento. Esse movimento surgiu na Itália e principalmente nas cidades-estados que tinham a Itália, de Gênova e Veneza. Antes desse período aqui, antes do século XIV, a Europa vivia sobre um regime político e econômico que era denominado de feudalismo, era característica principal da Idade Média. Então, esse regime feudal tinha algumas características bem interessantes. A filosofia que se praticava durante toda a Idade Média, ela era baseada na filosofia escolástica. Essa filosofia escolástica, ela era desenvolvida dentro de estabelecimentos religiosos por toda a Europa. E ela tinha como base de sustentação, tinha como seu principal pilar, a ideia de teocentrismo. Bom, se a gente olhar a raiz da palavra teocentrismo, centrismo é fácil, é centro, você tem centro. Tem ideia do que isso significa? Teo? Deus, exatamente. Então, é Deus como base do pensamento filosófico. Olha, isso no século XIV, depois de Cristo, muito próximo aqui da gente. Então, durante toda a Idade Média, nós tivemos uma filosofia que tinha como principal base de sustentação a ideia do teocentrismo, que é Deus como referência do pensamento, referência de tudo. Os renascentistas, o movimento renascentista, ele propôs uma inversão desses valores filosóficos. Eles queriam deslocar a ideia do teocentrismo para a ideia de antropocentrismo. Bom, e aqui a gente vem de novo, se a gente analisar a raiz dessas duas, dessas palavras aqui, a gente vai ver. Centrismo é fácil, significa centro e entrou. Alguém? Homem, exatamente. Então, o homem passou a ser a referência de tudo. Isso ocorreu aqui no século XIV, com o movimento renascentista. Então, o homem passa a ser referência do pensamento. Nós podemos traduzir isso aqui, ó, tanto a filosofia escolástica, tendo Deus como referência, a gente pode entender como essa ideia é bem simples aqui, ó, ter a fé como referência e o movimento do antropocentrismo, quer dizer, o homem como centro de tudo, você tem aqui a razão. Então, quando a gente entra no século XXII? No século XXII? É. No ano da época em sempre. E eles deslocaram essa questão aqui de um pensamento filosófico baseado na fé para um pensamento filosófico e científico baseado na razão. A ideia de que um mais um é dois, tá? Isso é cientificismo, é razão pura. Então, esse renascimento aqui, esse movimento renascentista na Europa, ele estava promovendo o renascimento, os valores da cultura grega e da cultura romana. Então, por isso se deu o nome de renascimento, tá? E foi só, olha, praticamente um milênio depois, é que a humanidade começou a pensar de novo nessa ideia do antropocentrismo, tá? Do antropocentrismo que já se discutia na Grécia aqui antes que Cristo. Entende até onde eu quis chegar aqui, nessa reflexão? Olha, foi preciso mais de um milênio, um milênio depois, né? De evolução, para eles voltarem para um ponto de partida que tinha sido começado a pensar aqui na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, eles jamais acreditariam em alguma coisa simplesmente por questões de fé, né? Os gregos davam um valor enorme na questão da razão. Tanto é que foi lá que surgiram os grandes filósofos, né? Lá foi o verso da filosofia. Filosofia e o início de um pensamento racional. A filosofia grega era baseada aqui no racionalismo. Isso só foi retomado pela humanidade aqui no século XIV, quer dizer, bem mais de mil anos após, com o movimento renascentista. Esse movimento renascentista estava tentando resgatar aqui os valores da cultura grega e humana e a questão do racionalismo. Muito tempo. Muito tempo. Bom, isso aqui foi o início das grandes transformações. Você tem aqui o renascentismo, depois veio o movimento do cientificismo, né? Qual é o cientificismo? Uma revolução na ciência. Depois, o movimento iluminista. O movimento iluminista, antropocêntrico por excelência, né? Foi os iluministas que criaram um novo modo do homem vir a si mesmo. e eles ligaram os três famosos pilares, né? Que é da igualdade, né? Igualdade, liberdade, né? E fraternidade. E a revolução é assim. É, bom, esse aqui é... Deixa eu apagar esse aqui. Fraternidade. Na verdade, essa bandeira aqui é dos iluministas, tá? Isso, a Revolução Francesa se apropriou dos ideais do iluminismo, né? De igualdade, liberdade e fraternidade. No caso da Revolução Francesa, eles queriam... Porque a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, né? Então, ela estava lutando contra um antigo regime, ela queria acabar com os privilégios da nobreza, então, ela queria igualdade. Igualdade de quê? Entre burguesia e a nobreza. Então, acabando com os privilégios da nobreza, eles conseguiam ir ouvir a igualdade, né? A liberdade que eles queriam é de fazer trocas comerciais livremente, sem o controle do rei, né? Sem o controle do Estado. E a fraternidade surgiria naturalmente com essas duas condições, tá? A partir do momento que eles tivessem igualdade, né? Todos os cidadãos fossem iguais, tivessem liberdade econômica, alcançariam a fraternidade. Mas esse é o lema aqui dos iluministas. E, claro, a fase final de seguir, sem dúvida alguma, foi a Revolução Francesa, né? Música Música Obrigado por assistir.